Agora sim, nós vamos trazer uma informação sobre esse homicídio absurdo que aconteceu ontem ali na Vila Becker. A Vila Portuária é praticamente toda aquela região e ali especificamente é a Vila Becker, ali onde tem um mercado que é muito conhecido, o Japa, que foi assassinado, inclusive ele era muito conhecido, tido como um homem trabalhador, criava a filha dele porque a esposa faleceu e agora a menina fica órfana de mãe e de pai. Acompanhe a reportagem. A vítima de 40 anos, identificada como Giong Correia, era bastante conhecida na região da Vila Portuária. Vizinhos, amigos e familiares tentavam entender o que teria ocorrido no local para que Japa, como era conhecido, tivesse sua vida ceifada de uma forma tão brutal. Toda a situação teria iniciado aqui no cruzamento das ruas Carlos Fonseca de Araújo com a rua Tupiniquim, onde minutos antes, segundo informações de populares, a vítima desses golpes de arma branca teria discutido com algumas pessoas. Foi até sua residência e ao retornar para atirar satisfação, acabou sendo golpeado. Em seguida, ele tentou buscar por ajuda dentro de um mercado bastante conhecido aqui na região da Vila Portuária. Mas caiu ali na porta do estabelecimento, já sem vida. Toda a versão apresentada por populares foi confirmada pela equipe policial, que teve acesso às imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. Houve uma briga entre masculinos aqui na via pública, né? E sendo que a vítima, após esse primeiro confronto na via pública ali, essa luta corporal, a vítima teria corrido para o interior do mercado e o autor perseguiu a vítima até o interior do mercado e desferiu vários golpes de faca, levando a vítima a óbito. A vítima recebeu ao todo nove golpes de faca, espalhados pela região da cabeça, costas, braços e também no tórax. O óbito foi constatado pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A motivação, de acordo com relatos de testemunhas, pode ser passional. A versão foi apresentada às autoridades devido ao modo em que o autor se referia à vítima. O caso já está sendo acompanhado pela Polícia Civil. Nosso numeral de emergência, 190, está disponível e qualquer informação aí que nos faça chegar, os autores aí, será bem recepcionada. Com a área isolada, a Polícia Científica, juntamente com agentes da Força Nacional, realizaram a perícia no interior do estabelecimento, onde logo após, encaminharam o corpo de Japa para a sede do órgão, onde passou por exames complementares. Com a morte de Jong Correa, Paranaguá sobe sua estatística de mortes violentas para 47, sendo ao todo 91 casos no litoral paranaense somente neste ano. Bom, o autor já identificado, ele não está preso, pelo menos a última informação que a gente recebeu. Eu troquei a câmera, né? Eu falei que ia fazer uma coisa, estou fazendo outra. É idade. Então, sim, ele já foi identificado. Motivação. A polícia lá no local colheu algumas informações. A que mais se chegou à verdadeira, claro que a polícia ainda tem que esclarecer tudo. A que chegou mais próxima é que o Japa, que é um cara sério lá, todo mundo conhece o Japa, conhecia, né? Um cara sério, um cara trabalhador, vivia para cuidar da filha, enfim. Enfim, ele estava conversando com a esposa do autor do assassinato, lá fora, conversando, vizinhos. E ele não teria gostado do bate-papo da esposa com o Japa. E teria dado início a uma discussão, já tinha antecedentes de desentendimento. O Japa pegou a filha, levou até a casa deles, né? E voltou. Eu acho que aí foi o grande erro do Japa, né? Ele voltou para continuar a confusão bate-boca. Ele não imaginava que iria terminar do jeito que terminou. Porque aí o autor desse homicídio, bárbaro, ele não teve dúvidas. Ele foi para cima do Japa, o Japa correu para se esconder nesse mercado que é muito tradicional, que atende toda aquela região ali. E ali dentro ele levou nove facadas. Ficou morto lá e chamou muito a atenção. E agora a gente aguarda. O que eu falei aqui são... Supostamente tenha sido tudo isso. A polícia é que vai bater o martelo e dizer não foi por causa disso, sim ou não. O que ficou mais perto da realidade foi essa versão que eu acabei de contar para vocês aqui. Obrigado. Obrigado.